Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Falei no vídeo de mais cedo que a gente ia conversar mais sobre a questão da fragilidade mental do Atlético. A gente acha que não tem tanto valor, mas hoje os principais clubes do mundo já tem profissionais em relação à saúde mental dos jogadores, ao preparo mental dos jogadores para as grandes decisões, afinal os grandes times vão estar sempre nos grandes jogos, nos jogos que a gente precisa se doar, mais do que a gente consegue se doar. E tem jogadores que, enfim, acabam se destacando nos momentos cruciais, jogadores que acabam não se destacando nos momentos cruciais por uma questão psicológica e tem times que acabam, mesmo com muito potencial, se fragilizando pelo fato de, enfim, acabarem não tendo um poder de reação muito grande, acabaram cedendo aos meandros do jogo, às circunstâncias do jogo e esse potencial todo que o time tem acaba se escondendo atrás de algumas falhas, algumas questões que poderiam facilmente ser corrigidas, mas que o poder mental, que a cabecinha mesmo, que o próprio desempenho dos jogadores é afetada pelo fato de, enfim, disso não conseguir ser posto em prática, porque os jogadores não estão prontos, mas não estão prontos em questões técnicas, estão prontos em questões pessoais. E isso não precisa ter um grande problema pessoal, isso não precisa, enfim, acontecer nada muito sério, é só pelo fato de você não estar preparado para aquele momento e, às vezes, aquele momento. Pedir mais que você pode dar e o trabalho psicológico que todo mundo deveria fazer, estudar a mente é algo muito saudável, estudar, enfim, não só a parte física, mas a saúde mental também. É muito legal você buscar um entendimento maior do ser humano e esse entendimento pode fazer você se doar mais, entregar mais, ter um desempenho melhor. E algo que eu venho percebendo no Atlético é uma certa fragilidade em relação ao fato do clube, do clube não, desse time. Quando toma um gol, o time se desmentela, assim, o time tem pouco poder de reação. Um poder de reação, um poder mental tão forte que a gente viu, por exemplo, naquela semifinal contra o Grêmio, naquele jogo no Maracanã contra o Flamengo, enfim. Uma confiança que o Atlético tinha a partir dos seus jogadores, a partir da qualidade de quem estava lá, hoje, pelo menos nesse começo de temporada, não é demonstrada. Imagino que as saídas façam diferença, que a mudança de treinador faça diferença, mas existe algo por trás que esse elenco, como eu bato na tecla, não é ruim, é um bom time, é um time com muito potencial, muito potencial de crescimento. Está sentindo falta de alguma coisa, está sentindo falta de confiança. É um time muito frágil, de cabecinha, muito frágil mentalmente, e acaba essa fragilidade potencializando questões táticas, questões técnicas. E a gente vai ler um fator que é a pressa elevada em consideração, assim como o Atlético não conseguiu virar nenhum jogo esse ano. Então, como um gol realmente, tomar um gol significa basicamente perder o jogo. O Atlético, quando saiu na frente, venceu os oito jogos. Então, todos os jogos da temporada que o Atlético venceu, o Atlético teve que sair na frente. São dados muito consideráveis. Um contra o Paraná, saiu na frente e empatou. Contra o Racing, na pré-temporada, saiu atrás e empatou. Então, contra o Racing, conseguiu até correr atrás do resultado. Mas, enfim, acabou empatando e perdendo os prêmios desse jogo. Contra o Cianorte, saiu na frente o gol do Danilo Bosa e perdeu. E tiveram cinco derrotas, onde o clube saiu atrás e perdeu. Contra a Boca, contra a Cascavel, contra o Flamengo, contra o Colo Colo e contra a Curitiba. Então, é algo para você levar em consideração. A falta de poder reação do Atlético, porque esse dado aqui de saiu atrás e perdeu, só mostra que o time toma um gol. E acaba não conseguindo correr atrás do resultado. Não consegue, enfim, ter uma vitória depois de um momento ruim na partida. Então, o Atlético precisa ser muito linear ao longo do jogo para conseguir sair com a vitória. Só que isso não é fácil. Isso não acontece de maneira tão simples. Se o saiu na frente e venceu, e o saiu na frente e venceu, é muito considerável. Então, afinal, a gente entende que para o clube vencer, o clube precisa, o time precisa começar ganhando. E nem sempre as circunstâncias da partida vão permitir um início de vitória. Por exemplo, o jogo contra o Colo Colo. Foi um jogo que o Atlético sofreu no início de partida. O Colo Colo fez uma pressão muito grande no início da partida para ter esse marcador aberto logo no começo do jogo. E acabou mostrando suas fragilidades ao longo da partida. Só que o Atlético, aí vocês analisam, por falta de qualidade técnica, por ter um time mal montado. Mas, sem a menor dúvida, o poder mental do Atlético, a falta de confiança que o Atlético tem hoje, acaba sendo um fator decisivo para esses jogos não terem páginas diferentes, momentos diferentes, momentos de reação, momentos que o Atlético cresce na segunda etapa, momentos de, enfim, que o Atlético possa mostrar para o clube que vai ser competitivo ao longo de toda a partida. Porque competitivo o Atlético até é, mas se é pouco, enfim, não tem aquela questão de ser letal como tinha o time do Thiago Nunes. Você não podia dar chance para o time do Thiago Nunes que o time do Thiago Nunes ia acabar com você. O Eduardo Barros também tinha isso. E com o Dorival Júlio, você tem um domínio da partida, você tem um domínio da posse de bola. Só que esse domínio não é revertido no que importa no futebol, que é gol. A gente pode falar aqui de 4-2-3-1, 3-5-2, enfim, 4-3-3, mas isso são só táticas para chegar ao gol. No futebol, se você desmantelizar tudo que envolve o futebol, são 10 jogadores de linha tentando chegar ao gol adversário. Então, é um esporte muito simples que as táticas, que a evolução do jogo, acaba dando um grau de complexidade a ele. Mas o fato é, o Atlético hoje, para chegar ao gol, precisa de um cenário completamente positivo. O Atlético, para chegar à vitória, precisa que tudo dê certo. E nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre o Atlético vai ser ganhando. Nem sempre o Atlético vai ter uma possibilidade de apenas segurar o resultado. Chega ao gol, segura o resultado. Não, o Atlético, às vezes, vai ter que correr atrás do resultado. E os grandes times mostram isso. Poder de reação. Pô, pensando aqui rápido. Por exemplo, o Real Madrid. O Real Madrid teve grandes jogos nessas conquistas de título de Champions League. Mas se você puder pegar jogos marcantes, talvez o jogo mais marcante seja o gol do Sérgio Ramos, no minuto 93, onde o Real Madrid soube e ia atrás. Virar uma final de 1x0 até os 93 minutos do segundo tempo, para um sonoro 4x1. Então, os grandes times têm um poder de reação muito grande. E o Atlético, nessa pausa, pode começar a desenvolver isso nos jogadores. Porque não é brincadeira, não é besteirinha. O poder mental interfere muito no jogo. E isso precisa ser levado em consideração. Porque hoje, essa fragilidade do Atlético, acho que é muito clara, e acaba afetando o desempenho, como eu falei, técnico e tática do time. E isso é para ser levado em consideração. Beleza, rapaziada? Se gostaram do vídeo, peço para que deixem um like. Se inscrevam no canal, é muito importante. Comentem, deixem uma opinião de vocês sobre isso. Vale ver, acho que o Klopp fala muito sobre o poder mental. Algumas entrevistas do atual melhor treinador do mundo sobre essa situação. Porque realmente não é besteirinha. A saúde mental é algo muito importante. Então, se você estiver precisando de ajuda, procure um especialista, que eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Show de bola? Como eu sempre falo, tamo junto. É nóis.